Castro Alves, um dos maiores poetas brasileiros, nascido em 1847 na Bahia, escreveu obras marcantes com apenas 24 anos. Conhecido como poeta dos escravos, lutou contra a escravidão com sua poesia poderosa, como em O Navio Negreiro. Além disso, o amor também era seu tema favorito, evidenciado em espumas flutuantes. Infelizmente, Alves faleceu cedo, aos 24 anos, vítima de tuberculose. Porém, seu legado continua inspirando artistas e amantes da literatura até hoje, provando que a poesia pode ser uma arma de transformação social. Um trecho do poema O Navio Negreiro. Auri verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tuque, da liberdade após a guerra. Um abraço da professora Dey Santos. Excesso de sofrimento Mulher fenomenal O herói sempre presente Romantismo é legal A morte serve de fuga Se renuncio a viver A natureza é cúmplice Por amor posso morrer Poeta romântico espelha Excesso do eu nos poemas Criando com liberdade Romantismo em vários temas Três gerações Três gerações encontramos Na poesia do romantismo Nacionalista ultra romântica E por fim o condoreirismo O Salves Dias retrata Pêndio e nacionalismo Minha terra tem palmeiras Nunca me esqueço disso Excesso de sofrimento Excesso de sofrimento Mulher fenomenal O herói sempre presente O romantismo é legal Álvares de Azevedo é sofrido A morte ele procurou Prevado pelo mal do século Foi poeta, sonhou e amou Castro Alves é condoreiro Sua poesia é social Dos escravos revela dramas Descreve a mulher sensual Navio negreiro sua marca De eloquência e vibração Respuma as flutuantes Cultiva Mulher natureza e nação Excesso de sofrimento Mulher fenomenal O herói sempre presente O romantismo é legal A moreninha é um romance De aspecto urbano Do conhecido Macedo Que açucara o cotidiano A virgem dos lábios de mel É iracema de Alencar Deflorada por Martim A América vem simbolizar No Manuel de Almeida No sargento de milícias Leonardo é o primeiro anti-herói E se enrola com a polícia Excesso de sofrimento Mulher fenomenal O herói sempre presente Romantismo é legal No arroi sempre presente E se enrola com os caros No arroi sempre presente Com o amor E se enrola com os caros E se enrola com os caros O amor Obrigado.